Esse é o Grupo Xodó pela primeira vez aqui na cidade de Caranhuns, Pernambuco Muito obrigado a todos vocês aqui pelo carinho E a partir de agora vocês vão curtir dançar com o melhor repertório do meu Brasil Esse é o Grupo Xodó DJ Samuel Medeiros Divulgações, o moral de São Paulo É só vitória É água com açúcar, ô, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só, meu amor Que coincidência, eu Eu aqui e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você vai desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Beijo meu, por favor Se não sempre cê joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prova um beijo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que coincidência, eu aqui e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você vai desistir Eu sei você vai desistir Mas tem uma opção melhor Oh, 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 oh Antes de desistir do amor Beijo meu, por favor Se não sempre cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Não deu Mas antes disso, prova um beijo Mas antes disso, prova um beijo Eu sei você vai desistir do amor Antes de desistir do amor Tente o meu, por favor Se não sempre cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, pronto, deixe um beijo Esse é o Grupo Xodó, ao vivo em Garenhuis, Pernambuco Pra nós que fazemos o Grupo Xodó é um prazer, uma honra imensa Pra nessa cidade maravilhosa em Garenhuis, Pernambuco Chama o meu bachim! Esse é o Grupo Xodó, DJ Samuel Medeiros Divulgações, o Moral de São Paulo Ao vivo em Garenhuis, Pernambuco É só vitória Eu sei que você não ama mais ninguém E quem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu te peço ainda mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Afosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Afosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Manda um abraço carinhoso Manda um abraço carinhoso ao meu amigo Lailton Lá de Maceió Alô Maceió Alô Maceió Em Márcio estaremos aí em Maceió pela primeira vez Eu sei que você não ama mais ninguém Ele quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu te peço ainda mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim Afosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Afosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Esse é o Grupo Xodoro Investe em mim Investe em mim Afosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Afosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Agradecer a galera de Caruaru Marcando presença E a galera de Caetete também Marcando presença aqui no nosso show Pra nós que fazemos o Grupo Xodoro é uma honra, um prazer imenso Está aqui pela primeira vez nessa cidade maravilhosa Em Garanhujo, Pernambuco Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater se vir de forte E tem que ser discreto Enxergar seu sentimento e corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Grupo Xodoro O Xodoro de queimadas Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater se vir de forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento e corpo que Teoricamente tinha Que ser Apenas um objeto S Orlando O golo Como é que faz Como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem O moral de São Paulo É só vitória É só vitória O xodó O xodó de queimadas É só sucesso Esse é o grupo xodó Ao vivo na cidade de Carinhuz em Pernambuco Alô meu amigo Laílton A galera de Maceió Em Maceió Em Maceió estaremos aí pela primeira vez 21, 22 e 23 de março Na nossa capital Lagoana Em Maceió O tom começa a ler Mas o fim da noite ele vai Pensando Pensamento começa ali Mas o fim da noite ele vai Te buscando Te ver de tudo que aparece pela fé Te vejo em todos os flores E insistem Qualquer voz, qualquer olhar Qualquer risada Se parece com a sua Te encontro em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faz Te amo, é pequeno, te amo Do que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer E peça pra esquecer Pra que dizer Que ainda te amo Se você sabe Se você sabe Esse é o clube do senhor O tom começa a ler Mas o fim da noite Mas o fim da noite ele vai Te vejo em todos os flores Te vejo em todos os flores Te vejo em todos os flores Pra te lembrar E peço em todos os flores Te amo, é pequeno, te amo Do que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Pra que dizer que ainda te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é pequeno, te amo Do que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela bebe cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, sente, xinga e sempre volta Sabe se cada nutella, que bloqueio vale a seguir Aqui não, aqui é casal caís A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, sente, xinga e sempre volta Sabe se cada nutella, que bloqueio vale a seguir Aqui não, aqui é casal caís Aqui não, aqui é casal caís Falta dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela bebe cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, sente, xinga e sempre volta Sabe se cada nutella, que bloqueio vale a seguir Aqui não, aqui é casal caís A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, sente, xinga e sempre volta Sabe se cada nutella, que bloqueio vale a seguir Aqui não, aqui é grupo xodó Aqui não, aqui é casal caís Chamou mais uma, meu bachis Seu grupo xodó Mano abraço carioso a todos que tocam o grupo xodó Aí na nossa capital alagoana, em Maceió Em Maceió, estaremos aí em Maceió Dia 21, 22 e 23 de março Grupo xodó pela primeira vez na cidade Na capital de Alagoas, Maceió E seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te joga no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia Enquanto acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu fotos do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta E seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te joga no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu fotos do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta Olha ela aí Deu fotos do mundo e parou na minha porta E eu aqui E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta DJ Samuel Medeiros Divulgações O Moral de São Paulo É só vitória É só vitória Esse é o Grupo Choró Ao vivo em Garenhuis, Pernambuco Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir isso Amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Cê fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir isso Amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu E milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Cê fica me milu E milu Em miludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Esse é o Grupo Joró Ao vivo em Galenú, Esperna, Búbua Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Caponé no cabelo, vigio seu sonselhar Até pra você ver, pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pegue sua toalha, pra quando você sair do banho Pode ser a cobalha, quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Pegue sua toalha, pra quando você sair do banho Você acompanha, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim E quando for beijar alguém, deixa esse amor em mim E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Mais um sucesso, essa é pra gente recordar Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você Não sei porque você fugiu de mim Estou desesperado, vê se volta Eu juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar aqui comigo Tudo de novo Tudo de novo Amor eu juro Amor eu juro Amor eu juro Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Plantar um pouco desse amor No seu jardim Pra nunca mais você me esquecer Toma cuidado Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Te amo e não quero Te perder Eu pouco sente a falta de você Grupo Jogão Grupo Jogão Grupo Jogão Fudiu de mim Fudiu de mim Estou desesperado Vê se volta Eu juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar aqui comigo Tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Amor eu juro Amor eu juro Amor eu juro Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Plantar um pouco desse amor No seu jardim Pra nunca mais você me esquecer Toma cuidado Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Te amo e não quero Divulgações Divulgações O moral de São Paulo É só vitória É só vitória É só vitória Grupo Jogão O Jogão de queimadas Esse é o Grupo Jogão Ao vivo em Garenhus, Pernambuco A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tento flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Quanta paixão Tenho medo De acordar E essa noite Eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo E essa noite Eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite Eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Essa noite Eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma vez Agradecer a todos Que tocam o grupo xodó Em Maceió Dia 21, 22 e 23 de março Estaremos pela primeira vez Na capital malagoana Em Maceió Fala meu baixinho Essa é pra gente recordar E essa eu gosto Eu quero você Te abraçar Te envolver Te sentir Onde está o seu carinho Eu sinto o seu cheiro no ar Como um pranto no olhar De quem chora Sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta diferença você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Me faz sofrer Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento me esquecer Só pra te esquecer Quanta diferença você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Não tem dó de mim Só me faz chorar Não tem dó de mim E mais uma vez Acabei sozinho Eu quero você Te abraçar Te envolver Te sentir Onde está o seu carinho Eu sinto o seu cheiro no ar Como um pranto no olhar De quem chora Sozinho Perdido 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 Sem rumo Sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Não tem dó Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento me esquecer Só pra te esquecer Quanta diferença você me faz Topecei nas pedras do meu caminho Fui amar Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez E mais uma vez Acabei sozinho Esse é o Grupo Chodó Ao vivo Em Gara e News, Pernambuco Grupo Chodó O Chodó de Queimadas Alô Feira de Santana na Bahia Alô Feira de Santana na Bahia Em abril estaremos aí pela primeira vez Em Feira de Santana Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui Um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim Vida vai passando, tudo é tão igual Do lado do meu rosto é feito temporal Eu vi um que brilhava um de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofreram pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Vida vai passando, tudo é tão igual Tanto do meu rosto é feito temporal Eu vi um que brilhava um de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofreram pela espera de te ver voltar Sofreram pela espera de te ver voltar Sofreram pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofreram pela espera de te ver voltar Sofreram pela espera de te ver voltar Sofreram pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Queria agradecer de coração a todos que tocam o grupo xodó Aí na nossa capital alagoana em Maceió Muito obrigado a todos vocês aí dos carrinhos de som A galera da ZFM muito obrigado aí Que está tocando o grupo xodó Em março estaremos aí 21, 22 e 23 Na nossa capital alagoana em Maceió Alô Feira de Santana Em abril estaremos na Bahia Em Feira de Santana E depois na cidade de Itabuna Na Paraíba Fala Machinho! DJ Samuel Medeiros Divulgações O Moral de São Paulo É só vitória É só vitória Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Que tal ver você morando surdo Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta a movilhar Mas um dia a gente chega lá Rapaz do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de coxinha só nós dois Lucha a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de coxinha só nós dois Lucha a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Que tal é você morando junto Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta a movilhar Mas um dia a gente chega lá Rapaz do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de coxinha só nós dois Lucha a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de coxinha só nós dois Lucha a gente deixa pra depois Esse é o Grupo Xador Ao vivo em Galanhuns, Pernambuco Eu tenho uma proposta E essa é pra gente recordar Mais uma vez agradecer A toda a galera de Caruaru A galera de Caetés que tá aqui conosco Curtindo o Grupo Xador Muito obrigado também A todos vocês que tocam o Grupo Xador Aqui em Pernambuco Dia 2 de fevereiro A gravação do nosso DVD Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E caraca uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraço E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E me pediu pra entender E caraca uma boa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E caraca uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraço E pra machucar Ainda brincou comigo Amigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Esse é o Grupo Xodó Ao vivo Em Garanhuns, Pernambuco DJ Samuel Medeiros Divulgações O Moral de São Paulo É só vitória É só vitória Valeu galera Muito obrigado pelo carinho Nós fazemos o Grupo Xodó Foi uma honra, um prazer imenso Está aqui pela primeira vez Essa cidade maravilhosa em Garanhuns Tá bom? A todos vocês Muito obrigado Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Eu fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, ah, ah Nem vou ficar aqui sentado Esperando você chegar Ah, ah, ah Ouvi falar Ouvi falar E vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar E vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não Cabiu nessa mala Aí também Eu não tô bem Será que não Cabiu nessa mala Aí também Diga Diga Eu não tô bem A minha alegria E vai levar Se inscreva no canal Se inscreva no canal